Agora o esporte, vamos falar dos jogos do Campeonato Brasileiro. Pois é, Bruno Piscinato, bom dia pra você. O fato é que essa rodada do Brasileirão é que vai parar, na verdade, antes da Copa América. O Vasco e principalmente o Palmeiras tiveram bons resultados, né? Bom dia, meninas. É isso mesmo. O Vasco venceu a segunda seguida, saiu da zona do rebaixamento. E no mesmo dia em que confirmou a contratação do volante Ramírez, de 32 anos, o Palmeiras retomou a liderança do Campeonato Brasileiro e segue invicto. Deverson foi mais rápido que o goleiro Vladimir e fez o primeiro gol contra o Havaí na Arena Palmeirense. Na segunda etapa, Bruno Henrique teve tempo de ajeitar a bola e marcar o segundo do Palmeiras, que volta à liderança do Campeonato Brasileiro, que estava provisoriamente com o Santos. O Havaí segue na última posição. O Vasco venceu o Ceará com o gol de Danilo Barcelos. Com a segunda vitória no Brasileirão, o time de São Januário deixou a zona do rebaixamento. No estádio Independência, a defesa do São Paulo falhou e Alejandro marcou para o Atlético... Mas o árbitro indicou impedimento. Depois de consultar o VAR, Leandro Voadem confirmou o gol atleticano. O São Paulo empatou nessa bonita jogada individual de Alexandre Pato. Final 1x1. O Atlético Mineiro está na quinta colocação e o São Paulo é o nono. O Goiás venceu o Atlético Paranaense no Serra Dourada. Kaique bateu de fora da área. A bola quicou atrapalhando o goleirão Santos. Depois dessa cobrança de escanteio, Leandro Garcia marcou o segundo do Goiás. O Atlético só conseguiu descontar com um gol contra de Rafael Vares. Final Goiás 2, Atlético Paranaense 1. Em Chapecô, logo no começo, aos dois minutos, Everaldo abriu o placar contra o Fluminense. O atacante chegou ao quinto gol e lidera a artilharia do campeonato ao lado de Gabigol do Flamengo e Sacha do Santos. Paulo Henrique Ganso bateu o rasteiro e empatou para o Fluminense.